O que foi? O que foi? O teu filho tá vendo pornô na televisão! Eita! Eu só tô vendo meu gameplay de Top Gear aqui! O LM tá ferrado nas missões! Ouça, eu não tô! E fala aí pessoal! Pra mais um vídeo detonado do Grand Theft Auto V! GTA V Kurai! Eu, pelo que eu vi aqui, eu vi as missões com o Franklin e com o Michael, não tem nenhum! Tem esse negócio de estranhos e doidos! Que tipo uma missão secundária! Eu vou jogar... É, eu vou jogar a missão com essa moleque que tá aqui na face falando! Cala a boca! E chamando o Franklin o tempo todo! Eu vou ali fazer essa missão com ela! É o vídeo do PLN, rapaz! Tá estranho e doido! Luzi... Tu não tá, rapaz! Ah, agora começou a merda da missão! Uhul! Aham, parou! Aham, sei! Parou, tô vendo que tu parou! JB! Olha, JB! O que? Merda é essa? Você sabe o que eu digo? O negócio, tudo! E você, seu cusco, cara, você disse que ia ajudar! Ele não é meu cusco! 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 Exatamente! Ele não é meu cusco! Olha! É fácil! Se JB puder fazer, você puder fazer! Vamos lá, eu vou te mostrar! Vamos lá! Que merda é essa? Ei, olha! Vamos fazer isso! Eu tenho cusco! Vem cá que eu vou te mostrar uma coisa! A mulher falou! Que demais! Ai, que delícia! Que merda é essa? A gente tem que pegar um caminhão guincho, cara! Vem cá! Ah, que eu quero esse carro aí! Foi roubado! É isso que eu estou falando? Você está fazendo isso, cara! Vem cá, vc, onde vamos? Trucos no Sheriff Davis Impound! Oh, cara! Como eu fui me empolgada nisso? Nós dois sabemos que você sempre foi me amado! É isso que Franklin Clinton! Você não está no gira-gira! Seu cusco deve estar alto ou algo! Eu te disse! Eu não faço aquela coisa nenhuma! Eu não faço aquela coisa nenhuma! Eu quero dizer, eu vou bebê-los agora e de novo, só para o sabor! Mas eu estou fazendo bem, Boo! O que você quer dizer, cara! Olha o guincho aqui, rapaz! Aqui é o carro do JB! Vamos pegar o cha-ching! Homem! Vai ficar uma hora aí, mulher! Entra logo na merda do carro! Do caminhão! Duas horas depois... Pelo visto, acho que eu tenho que rebocar algum carro por aí, por aí! Oh! GPS safado! Muita piado! Muita piado! Eu não sabia disso! É a Tanya Poole? E o meu irmão Franklin! Nós estamos indo para o JB! Ah, copia isso! Oi, Tanya! Oi, Tanya! Não, isso não é! Não, isso não é! Um bucho! Esse aqui deveria ser fácil! Não é fácil para o JB! Para o JB! Deixar sua assa! Ou de qualquer caixa que ele está caindo! Seu perdão! Você ganha, Suga! Seu perdão! 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 Isso não é o que eu estou dizendo! Ei, eu entendi! O que diabos aconteceu com você? O que diabos aconteceu com você? O que diabos aconteceu com você? Que merda é? Esse jogo bugou completamente aqui, Kurai! Ixi, que onda essa mesmo! O que? Que merda! Isso voltou normal agora! Bugou o que? O jogo tinha bugado? Olha lá, ela bugou de novo! Bugou o que? O chão tá todo transparente! O chão tá todo transparente! Ahhhhh! Você tá seco, né? Você não erra! Precisa de um i7! Eu uso! Mas o meu é i7! Você quer i5! Não é i7! Puta piada! Que? Precisa de um i9 então! Caraca! Ei! Nós estamos indo, baby! Uhuuu! Tem um ganchinho pra baixo! Gato! Tem um carro! Não vou falar nada! Não vou nem perguntar depois dessa! Botei o ganchinho pra baixo! Botei o ganchinho pra baixo! Então eu não te vejo muito ao redor da caixa? Eu estou tentando se separar! Não posso estar em Chamberlain Hill para sempre! Oh! O chão tem o arroz agora! Eu me lembro você antes que você tinha um bolão quando você era! Foi! Eu não me lembro de você e JB antes que vocês tivéssemos fãs! O chão mudou! Você é o que todo... Veja! Eita porra! Você é o que todo... Vá! Caraca! Franky causando altos acidentes aqui! Foi um acidente! Não, se não foi! Porque eu poderia ter sabido que era eu que estava aqui tocando carros por aqui! E olhando demais pra fazer isso também, baby! Vai chover! Vai chover! Você não vai! Solte o veículo na época de entrega! É ali? É claro! É ali mesmo! Começou a fazer uns baroninhos de chuva! Eita porra! Só ouvi um bluh bluh Que merda é essa bluh 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 I I I I U N A D A I T A V E B O H'á para soltar o veícol soltei Que merda é essa? Agarra que eu vou soltar um pedro WTF? Que merda é essa? Die H..." Me lembra alguém falando que... Não vou nem falar o velhame sabe o que eu tô falando você não é alguém que mandou mensagem para o velhame que tava fazendo um negócio no banheiro público da rua se não é cara que o jogo tá muito bugado agora que foi missão concluída quebrando o calho por aí e surgiu uma nova missão ali apareceu um em melicora e agora um f no mapa eu tive que fazer realmente essa missão secundária para desbloquear essas duas missões por aí apareceu um em que me um em e um f no mapa corte ao f aqui ó o m de mike uma missão com o maico e uma missão do franklin lá na casa do franklin rei maico é rapaz ensina rei maico rapaz sabe que jogo do fã não acha aquele michael jackson de ele nem é mais pra quem assim ou de verdade sim então por aí esse vídeo fica por aqui muito obrigado a quem assistiu até o próximo vídeo do atleta do grand theft auto 5 no próximo vídeo vai ter uma missão mais longa mais demorada por aí eu ou o caçou pessoal você não é mal pena e a mulher caiu no chão aqui ahhhhhhhhhhhhhhh tropeçou no pobre pé ahhh o grupo tchau tchau pessoal oh se não é cara não peguei o outro o outro A CIDADE NO BRASIL